É isso aí galera, sejam bem-vindos à Queda Livre, eu sou o André, estruturador de salto duplo e eu vou jogar esse cara aqui do avião. E aí, Heitor? E aí? Preparado, velhinho? Nasci preparado. Bora curtir essa aventura? Seja bem-vindo à Queda Livre, vou levar esse cara aqui para 4 mil metros de altura, e eu joguei que nem um foguete de volta à terra. Bora curtir essa aventura? Então chega aí comigo, Heitor, precisa fazer um treinamento aqui bem fácil, só subir aqui, deitar com a barriga para baixo, de frente para mim. Então, porta do avião que nem a diferença é a posição, segurando aqui, ó. É isso aí galera, bora se jogar, Heitor, chega aí comigo. Pode subir lá, pegando para a cabeça. Vai! And my dream is to fly over the rainbow so high, and my dream is to fly over the rainbow so high, E cada dia de semana, nós partimos em No clube, amando os modelos E cada noite, nós fazemos os modelos So hot Chilin' like a villain, dying by the cola bunny Rockin' on that robot, fashion pulleys, get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for Forza Cossi Lady in balancia, I got skin in the color toffee Chilin' in my man loft, you can call me lofty And I'm on to the next one Like the cat from Marciana, I'm super skipping MAMO! Caralhante, isso tá hora Demais, eu quero ir de novo. Como é que foi? Cara, foi demais. Irado? Irado demais. Valeu, seja bem-vindo. Mãe, o moleque tá inteiro de volta. Valeu, como que é o nome dela? A Bruna. A Bruna chegando ali. Vamos, Bruna! Isso aí, Heitor. Valeu, meus parabéns, velhinho. Pode ir lá com a Bruna, ficar à vontade. Galera, levanta do sofá e bora pra queda livre. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui, não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensando com foto e é muito bom. Muita adrenalina pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.